O sumo que você me mandou tirar o palmito, e as mulheres lá não tá dando conta não. Derrubou o palmito, mas não tá dando conta de aparar ele, que é pra você ir lá. Ah, mas não é possível, gente. Quatro homens e seis mulheres não conseguiram cortar o palmito. Dizias que tá difícil, ó. Eu tô pegando o frango ali pra mim, Lau. Prepara esse frango aqui, que eu vou lá buscar esse palmito, pra eu mostrar aqui. Pô, você quer cortar o palmito? Vai tomar banho. Aí já tá limpando o frango. Achando que o palmito já tá chegando, tem que ir atrás. Não, vou lá pra ver o que é homem que tem força no núcleo. Seis mulheres e quatro homens não tiram o palmito, pelo amor de Deus. Vamos lá, cachorro, vamos. Vamos lá, com a mim, vamos. Ah, que par de bosta, mano, hein. Ô, merda, hein. Agora ia dar. Não, mas só um time dele. Só mais um pedaço. Só mais um pedaço, ó. Só mais um pedaço. Não, puxa, até deita, gente. Faz igual o gorila. Deita nele, hein, gente. Aí, ó. Não saía? Não saía? Não saía, não ia ter essa. Que tem força, que eu... Ah! Meu Deus, isso é eterno, misericórdia. Acorde, homem. Isso tudo por causa do palmito. Ah, palmito desgramado, esse sou. Misericórdia. Eu tô ouvindo, né, Elô? Tô com a mãe da bacia desse homem. Tô com a mãe. É mentira que ele vai comer. Tô com a mãe da bacia desse homem. Obrigado.